A paixão de Peter Seter pela música começou desde cedo. Crescendo em uma família de origem musical, ele foi influenciado por seu pai, um violinista talentoso. Logo, ele se apaixonou pelo rock and roll e decidiu que queria seguir uma carreira na indústria da música. Com uma determinação inabalável, Peter começou a tocar baixo e se juntou a várias bandas locais em Chicago. Embora Seter tenha se aposentado dos palcos em 2017, seu legado musical continua a encantar e inspirar fãs de todas as idades. Sua música permanece como um testemunho duradouro de sua habilidade artística e sua influência na música pop e rock. Peter Seter é verdadeiramente uma lenda da música cujo talento será apreciado por gerações futuras.